Nabi! Nabi! Kunturu raza mazingi hango chinadwera Muna wimana nuwela Muna wimana nuwela Ano tiranuka Muna wimana nuwela Sitama faranga Sitama faranga Sitama faranga Zawurisha Zambi kwa Zambi kwa Chuu ujengo Zane zezgo nukuonu wangu zamaraso Zambi kwa Zambi kwa Chuu ujengo Zane zezgo nukuonu wangu zamaraso Tuza hozwa marina Amém. Amém. Aleluia 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 Amém 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 Aleluia Jesus é o nome É o nome É Amo como você era o sinto Mubisha musu yada mugusha 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 Urukundo ruraza mazidi hango china tuta Hungana wimana duela Hungana wimana duela Hungana wimana Meyela chila nukarena Hungana wimana duela Hungana wimana duela Humoja nirua ungana wimana O que você quer dizer? Aleluia! Aleluia! Amém! O que é isso? Amém Certo Aleluia Pongue ele do Yes Amém Música Amém Amém. 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 Fai Yesu, Fai Yesu, Fai Yesu, Halu Bungilo, Fai Yesu, Fai Yesu, Fai Yesu, Hari Joseph Fai Yesu, 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 Fai Yes Amém. 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 Aleluia. Amém. Aleluia. Yesu Niwenzira Nukuri Nugujingo Nachotwava Tumufite Nachotwava Tumufite Yesu Niwenzira Nukuri Nugujingo Nachotwava Tumufite Nachotwava Tumufite Yesu Yesu Niwenzira Nukuri Nukuri Nugujingo Nachotwava Tumufite Nachotwava Tumufite Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Ave. Aleluia. Amém. 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 Com farrô, isso o Coringa vô e tu te dirá E tu saque o farrô, isso o Coringa vô e tu te dirá E tu saque o farrô, isso o Coringa vô e tu te dirá E tu te dirás Tchê, tchê Aham! Ei! Opa! Urmutaרג Zu... Uruingabayasu Urungabayasu Uringabayasu Urumutabazi 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 Amém. 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 Itwitae ho, yavu ze kwita za duhana Mubiago, nomu makuwa, izi Izi, namasi na yachu Itwitae ho, yavu ze kwita za duhana Mubiago, nomu makuwa Mubiago, nomu makuwa Mubiago, nomu makuwa Yes, hallelujah Uwize ye, ti usawona, itasezirani, tweni mana 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 Amém. 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 Amém